Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez é isso amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moral, dar o likezinho lá, podendo se inscrever no canal gostando né, de conteúdo lá e querendo ajudar, se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante, mais uma vez com o vídeo aí ó, agora o serviço tá devagar né, a obra lá de Campo Grande deu uma parada, pra poder dar uma analisada no solo lá, e hoje eu tô indo buscar uma viagem de barro pra BPX, lá na barreira, na barreira aqui, Duque de Caxias, a legalizada né, a única que tem mesmo em Caxias aqui que eu conheço que é legalizada, que é aí do vereador aqui, entendeu, aí eu tô indo buscar lá em Campos Elices valeu galera, aí eu tô fazendo o trajeto aqui ó, cara quebrado aqui na esquerda, saindo daqui do bairro onde que é a empresa tá, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês lá, quando eu tiver chegando a barreira lá, subindo o morro lá, pra ter acesso até a máquina lá onde que tá carregando, daqui a pouquinho eu volto, valeu galera, um abraço aí Fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí, mostrando pra vocês né, o acesso pra barreira aqui é próxima, é beirando a Austin Luiz mesmo, tá, aqui antes de Jardim Primavera, você vai ver aqui a entrada aqui pra barreira, a entrada aqui pra rua né, que vai pra Campos Elices, não tem erro aqui né, a rua é um pouco ruim por causa do fluxo aqui que tem né, carreta pra caramba aqui, aí a gente vai pegar um pedaço também de estrada de chão é melhor a gente passar por aqui, do que passar lá por dentro, lá perto de, dentro de Campos Elices, ali perto da Reduc Petrobras né, aí fica, fica ruim, aqui é a barreira do, tal de Carlinho da barreira entendeu, deu acesso aqui a, a ela aqui, aí vamos ver como vai ficar, tá, daqui a pouquinho eu volto aí quando eu tiver lá em cima da barreira ou quando eu tiver subindo a barreira eu mostro pra vocês, valeu galera fala aí galera, tô chegando aqui na barreira, mas pelo jeito não está rodando, a máquina tá parada lá na frente vou procurar aqui o Júlio aqui, pra me ter mais informações, a máquina tá parada lá ó, a lança dela parar aqui, vou lá procurar o Júlio, pra ver se tá rodando hoje, eu achei que estava né, vamos se informar direitinho aí já eu volto galera, com informação pra vocês fala aí galera, dando continuação aí, o que que houve? a máquina que tá aqui parada aqui embaixo, ela tá, ela vai mexer com a rocha, ali e eu, eu vim carregar aqui ó, tem outra máquina carregando no fundo, valeu? aí daqui a pouco quando eu carregar e sair, eu mostro pra vocês o caminho e a máquina que tá mexendo valeu galera? um abraço aí, daqui a pouquinho eu volto hein fala aí galera, aí cheguei lá na barreira né, o camarada tá carregando aqui ó, pra me dar aquela viagemzinha lá na PPC, vai descarregar aí depois eu vou voltar pra empresa, pra me dar continuação na limpeza lá da FH que eu tô fazendo, entendeu? mas aí ó, todo dia pinta um servicinho ou outro, a gente nunca fica parado, valeu? a gente tá trabalhando aqui, sempre, aí sempre as empresas ligam, pede uma viagem de barro, ou pede um caminhão de areia, um caminhão de brita, entendeu? e assim vai, a gente não pode parar, entendeu? e o serviço lá de Campo Grande, tá pra voltar, só parou por causa da análise de solo, pra ver se vai cortar mais, ou se vai levantar, tá esperando a análise sair, pra gente dar continuação valeu galera, aí vocês sabem, se vocês gostaram do vídeo, dá aquela moralzinha, dá aquele likezinho, entendeu? é, podendo ajudar e querendo ajudar, se inscreve lá no canal, dá o seu like lá, compartilha com seus amigos, valeu galera? aí daqui a pouco quando eu chegar, tiver saindo daqui carregado, vou passar ali e mostrar pra vocês como tá ruim a pista pra gente passar ali e eu chegando lá na PPX e entregando material valeu galera, um abraço aí, daqui a pouco eu volto hein valeu galera, dando continuação ao vídeo aí, carreguei lá na barreira né tô vindo aqui, mostrando pra vocês ó, o trechozinho pra onde que eu passo pra dar acesso a 040 né, o Austin Lewis aqui no perímetro aqui da próxima Reduc, o Duque de Caxias né, Campos Elíseos pra vocês terem acesso a barreira vocês podem passar pela principal beira linha lá que vai pra Campos Elíseos, tá, que vocês vão ter acesso a barreira ou pra essa rua aqui, que eu tô passando a auxiliar que ela é um pouco esburacada mas é de fácil acesso valeu galera? tem um pouco de asfalto, tem um pouco de buraco mas com todo cuidado a gente vai passando e consegue desvencilhar dos buracos né, desviar dos buracos aí tá aí aqui mais à frente tem uma obra que começou esses dias não sei, é uma terraplanagem deve ser aterro da parte de um terreno que tem aqui ó tem um terreno descampado ali fundo entendeu? aí tem um trator de esteira ali cortando e um rolo uns caminhões não sei se os caminhões estão carregando com escavadeira que eu não vi escavadeira aqui na obra né essa obra aqui valeu galera? mas eu vou lá descarregar esse material aqui e mostro pra vocês aonde que eu vou lá descarregar e daqui a pouco eu tô de volta aí o trator de esteira esse trator de esteira aqui tava lá no aterro onde que vai ser o o futuro Seasa daqui de Caxias tá tratorzinho de esteira cortando valeu galera? daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês um abraço hein fala aí galera voltando com o vídeo aí mostrando pra vocês ó desilonei o caminhão aí e tô na entrada aqui da empresa na PPX né pra fazer o descarregamento do material valeu? só que lá dentro não pode filmar vou chegar na portaria me apresentar lá e quando eu tiver saindo ou descarregando se eu conseguir filmar eu mostro pra vocês valeu galera? daqui a pouco eu volto aí com a finalização do vídeo aí um abraço hein fala aí galera tô filmando aí mostrando pra vocês tô vendo o galpão da PPX lá onde tá pra mecânica lá atrás ó eu vou descarregar ali quando eu tiver saindo eu vou mostrar pra vocês valeu galera? aqui é meio complicado se o cara pegar filmando dá ruim valeu? aqui nessa PPX eles eles derretem o alumínio limpa ele e deixa ele limpinho já em em tabletes ou ou em barra pra fazer vários tipos de de peça bloco de motor valeu galera? daqui a pouquinho eu volto aí aí galera? tô fazendo descarregamento aí ó ó o forno vou mostrar pra vocês é o forno pra derreter o alumínio valeu galera? daqui a pouco eu volto aí finalizando um abraço hein fala aí galera beleza? deu pra mostrar direito vocês aí o forno lá que eles precisam desse barro pra resfriar peças de alumínio tá? aí mas graças a Deus a missão foi cumprida já descarreguei já assinei a nota tá tudo liberado valeu? vocês gostando do vídeo aí dá aquela moralzinha entendeu? podendo lá dar o sininho de notificações agradeço muito se inscrevendo no canal é lógico né? e podendo dar o joinha também eu agradeço valeu galera? um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli vamos juntos hein?